Juli. Olha aí no seu PDF, a gente não fala Juli, a gente fala Juli. No alemão, o J é o J, por isso que a gente fala Juli. Imagina que tem um I, aí você fala I, U, Li. Em Juli, beginnen, de Zoma é o verão e Férien são férias. Em Juli, beginnen, em Julho, começa, beginnen, começa, de Zoma Férien, as férias de verão, né, férias de verão, Zoma, Férien. Em, repete junto comigo, em Juli, beginnen, de Zoma Férien, de Zoma Férien, de Zoma Férien. Is it good? Tchau.